Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 jogadas e dribs aqui que até sua avó faria no Bomba Pet aí Algumas dessas jogadas funcionam no PES também meus amigos Mas vamos lá família, são jogadinhas aqui galera pré-definidas do Bomba Pet bem fácil de fazer E vamos lá então, vamos começar com a primeira jogadinha aqui e a mais fácil de todas que até sua avó faria Eu tenho certeza que a sua avó conseguiria fazer isso aqui ó, esse giro 360 graus aqui ó Para os dois lados aí, ele é o mais simples que tem galera Eu acho que é o drible mais simples de se fazer no Bomba Pet, é esse giro 360 graus Para você fazer isso, você vai pressionar o analógico direito tá família Analógico direito aí, sem ser o que você controla E você vai girar ele 360 graus para o lado que você quiser Para a direita ou para a esquerda tá, se liga só, para a direita ou para a esquerda Ele tá levantando aqui galera, inclusive vou até ensinar isso aí na parte 2 Mas é bem simples tá galera, gira para a esquerda aqui que ele vai girar para o outro lado E com isso você vai ampliar aqui o espaço e pode chegar e chutar Pois então meus amigos, bora então para a segunda jogadinha que até sua avó faria Tenho certeza que a sua avó conseguiria fazer essa jogadinha aqui que eu acabei de fazer galera Que é levantar a bola desse jeito aqui ó Diga só, essa levantadinha aqui ó Tenho certeza que a sua avó conseguiria fazer Essa jogadinha você pode também dar um chapéu tá galera Se você parar o jogador, o marcador tá vindo para baixo e para cima Ele vai conseguir levantar a bola Para você fazer isso, mesmo analógico aí da jogada anterior Analógico direito Ou seja, para o jogador está correndo Analógico para baixo e para cima Ó, bem rapidamente ele vai levantar a bola, beleza? Novamente Agora o jogador parado ó Para o jogador Analógico para baixo e para cima galera Agora se ele levantou ó Pode chegar chutando, pode dar um chapéu Então assim, isso aqui te ajuda bastante também tá? Jogador parado ó, para baixo e para cima Chegou, chutou, é gol, beleza? Agora galera, a terceira jogada aí Até sua avó faria no Boba Pet Essa jogada consiste no contra-ataque tá? Vai te ajudar bastante no contra-ataque, na velocidade Você tá correndo aqui com o jogador ó E ao você estiver girando o corpo Você vai pressionar o R2 ó, ele vai dar essa adiantada Se liga só, girando o corpo ele adianta a bola Girando o corpo adianta a bola Girando o corpo adianta a bola Basicamente é isso tá família? Tá correndo Ao girar o corpo ó, ele adianta a bola E com isso aqui cara, você vai sair na cara do gol muito rápido galera Muito rápido mesmo Então se liga só Tá correndo aqui com o botão do R1 tá galera? Tá correndo com o botão do R1 é claro Analógico, analógico não galera R2, ele vai correr galera Vai correr, vai adiantar a bola muito mais rápido tá? Até na marcação você pode sair O marcador tá vindo aqui Você vem aqui ó Joga pra cá bem rapidamente Então isso aqui te ajuda demais Eu uso demais isso aqui nos vídeos do canal Galera, o que eu mais utilizo eu acho que é esse Esse adiantado aqui Novamente, pra você conseguir fazer isso Ao você estar correndo Girando o analógico ó, para o lado ó A hora que girar você pressiona R2, tá vendo? Vai girar pro lado, pressiona R2 Então assim, verifica o lado certinho aí, tá? Girou, pressiona R2 Girou, pressiona R2 Ele vai adiantar a bola Abra o espaço, você vai e chuta, beleza? Bora então para a quarta jogadinha aí Que até sua avó faria no Bombapet Essa aqui talvez é a mais fácil O drible mais utilizado aí no Bombapet É o quadrado EX Ou bolinha EX, tá? É esse cortinho seco que tem aqui, tá família? Tô aqui com o Vini Jr Pressional quadrado EX Ele vai dar esse cortinho aqui Bolinha EX Acabei cruzando a bola Aqui, vamos tentar ali novamente Bolinha EX com o Mbappet Ele vai cortar também, tá? Ué galera, é bem simples de fazer Tá aqui ó Quadrado EX Ele passou pelo jogador Quadrado EX Passou pelo jogador Chegou, chutou, é gol Então assim galera Até no goleiro, tá? Tá aqui na cara do gol Quadrado EX Calma o Mbappet Vamos embora de novo Quadrado EX Não, o Mbappet já tá chutando um pouco Pera aí Quadrado EX, Mbappet Vini Jr aqui galera Pera aí Tocar na bola no Vini Jr Quadrado EX, tá galera? O goleirão tá aqui ó Quadrado EX Passou a marcação Chegou, chutou, é gol Tá? Bem simples galera É quadrado EX mesmo Bem rapidamente Pressiona o quadrado EX, tá? Ele vai dar esse cortinho Bolinha EX também dá o cortinho Para o lado, tá família? Se você quiser jogar o analógico Para o lado de cima Ele vai cortar para cima Se jogar para o lado de baixo Ele vai cortar para baixo O que manda é o analógico Bolinha EX também O que manda é a posição do analógico Então assim, até sua avó faria Esse jogadinho E agora galera A última É uma jogadinha que eu utilizo muito aí E eu tenho certeza Que sua avó conseguiria fazer É uma jogadinha que eu utilizo muito Aqui no canal E talvez é a jogada Que eu mais gosto de fazer Que é essa puxada Para o lado aqui galera Se liga só Puxa para o lado Tá correndo ou devagar Ele vai puxar para o lado O goleirão vem Puxou para o lado Tá vendo? Então vamos lá meus amigos Repetindo a jogada aqui Tá correndo ou devagar R2 para o lado R2 para o lado R2 para o lado É R2 mesmo Tá família? Tem o botão do R2 aí Você vai utilizar o analógico Para a direção que você quer utilizar Eu quero puxar para o lado De baixo aqui Pressionar R2 Puxa para o lado de baixo Agora Se eu for pressionar aqui O Analógico para cima Ele vai puxar para cima Você liga só Olha o Vini Júnior Eu vou puxar para cima Puxa para cima Vini Para cima Vini Agora sim Dá para você fazer isso aqui também Você liga só galera Pressiona R2 E vai fazer nessas graças aqui Jogadinha aqui Tá correndo Puxa para o lado Tá correndo Puxa para o lado Lembrando Quando tá correndo Você solta o botão da velocidade depois Aí ele vai puxar para o lado Entendeu? Então ó Tá correndo aqui Bem rápido Bem rápido 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 Depois você ó Só pressiona aqui Para o lado Vini Júnior aqui ó Quer cortar a jogada Puxa para o lado Tá bem rápido Puxa para o lado Lembrando galera R2 analógico De velocidade De correr mesmo Tá galera Analógico você Utiliza normal Não é o analógico direito Analógico esquerdo Vai fazer essa puxadinha aqui Galerinha Esses dribs jogadas aqui Eu tenho certeza Que a sua avó faria Numa boa Então assim Peço desculpas tá galera A brincadeira aí Eu geralmente faço assim Eu já vi algumas pessoas comentando Cara não tem um vó Me perdoe por isso Tá galera Mas assim É mais para Chamar a atenção de vocês Mesmo aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu não vou trazer aí Gameplay no final Não vou deixar rodando aí Para vocês aqui As jogadinhas E é isso Tá família Deixa o like Se inscreve E assista esse vídeo Que tá na tela final Que tem um trial completo Com todas as jogadas E aí do boom a pente Vou chutar aqui Se eu fizer o gol Encerra o vídeo Não fiz o gol Então não encerrei o vídeo Se inscreva no canal Segue aí nas redes sociais Temos um grupo do Telegram Aí na descrição Tá família Novamente aqui Se eu fizer o gol Encerra o vídeo Belenhan Ainda não fiz o gol Então família Temos um grupo do Telegram Na descrição do vídeo E também temos um Instagram Mas eu não tô utilizando tanto Belenhan Ô louco cara A gente não vai encerrar o vídeo Hoje galera Novamente Se inscreva Deixa o like Vamos bater 50 mil inscritos Aí família Não é hoje galera Última tentativa Em família Aqui não tem jeito Aqui é gol Tchau 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 Tchau